Música Olá, está no ar o Jornal da UFSM. As notícias do campus você vê por aqui. Veja como funciona o curso de formação docente que está com as inscrições abertas. Conheça melhor o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM. Você sabia que é possível apadrinhar um estudante intercambista que está aqui na universidade? Hoje você descobre como. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal da UFSM. Música A unidade de apoio pedagógico do Centro de Ciências Rurais oferece o curso de formação docente. As inscrições para o segundo módulo já estão abertas. As aulas começam no dia 20 de agosto. Desde a década de 70, a unidade de apoio pedagógico do CCR vem se preocupando com a formação social dos professores, oferecendo o curso de formação docente. Justamente isso. Para nós, a ação docente tem uma importância enquanto forma profissionais que irão atuar na sociedade e que necessitam já durante o seu período de formação justamente essa visão de que ele precisa entender como é que funciona a sociedade e entender a sua formação de forma mais sistêmica. Nós temos uma tradição de uma formação cientificista e mais focada na formação técnica e nós necessitamos de uma formação mais ampla, mais completa para poder corresponder aos problemas que temos na sociedade. Todos os professores de todos os centros e do Colégio Politécnico podem participar do curso. E se você não fez o primeiro módulo, também pode participar. As inscrições vão até o dia 19 de agosto, na página da unidade. Estão previstas para o segundo módulo do curso os tópicos. Revisão digital, produção de objetos de aprendizagem, internet, texto, imagem e som. E também, ambiente virtual de ensino-aprendizagem e dimensões da docência. Ensino, pesquisa e extensão, processos investigativos em práticas educativas, relação entre ensino e extensão e avaliação institucional. E vamos ao intervalo. Na volta, conheça o programa de apadrinhamento de intercambistas da Universidade. O Seminário Práticas Pedagógicas e Pesquisa em Educação Especial será realizado de 26 a 28 de agosto, no Auditório Audio Max da UFSM. O objetivo é discutir, refletir e problematizar as articulações entre prática e pesquisa. A promoção é do curso de Educação Especial e do Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação. A Universidade Federal de Santa Maria, através do curso de Direito, realizará o Estender 2014, segundo Encontro Latino-Americano de Extensão Universitária em Direito, entre os dias 13 e 15 de agosto, tendo por temáticas centrais a transdisciplinariedade e obrigatoriedade da extensão nos currículos universitários. A UFSM sediará, entre os dias 1º e 8 de agosto, o 44º Congresso Brasileiro de Estudantes de Engenharia Florestal. Nesta edição, a temática é A Engenharia Florestal em Movimento, o papel da formação profissional e da organização estudantil na transformação social. A Engenharia Florestal em Movimento, Cada escolha gera um caminho, que é repleto de possibilidades diferentes. Por onde você vai, você se molda, forma sua personalidade, seus gostos, o seu jeito. E a cada passo, você absorve referências que compõem o seu futuro. E, a cada escolha, você traça um novo percurso. Todos eles te unem ao mundo. 29ª Jornada Acadêmica Integrada Estamos de volta! E todo ano, Santa Maria recebe alunos de outros países para estudar na UFSM. Para quem vem de longe, a adaptação em uma nova cidade pode ser difícil. Afim de facilitar a chegada desses intercambistas, a Secretaria de Apoio Internacional oferece o programa de apadrinhamento. Todo semestre é a mesma correria na sala da Secretaria de Apoio Internacional da UFSM. Os técnicos administrativos e bolsistas se desdobram para atender os estudantes estrangeiros que escolheram a UFSM para fazer intercâmbio. Só para este segundo semestre, mais de 27 alunos de outros países vão estudar na universidade. Com a intenção de ajudar esses intercambistas, qualquer estudante, professor ou servidor da UFSM pode se tornar um padrinho desse aluno. Nós temos um trabalho de apadrinhamento que é veiculado na internet. Os alunos técnicos, professores, podem receber os intercambistas como padrinhos. Então, eles preenchem o formulário e nós fazemos com que os padrinhos tenham os mesmos interesses dos intercambistas para que haja uma integração maior. O padrinho tem a função de acompanhar o estudante nas primeiras atividades, como fornecer informações sobre a matrícula, sobre a cidade e a universidade. Antes de tudo, o intercambista vai até a SAI para receber algumas instruções básicas. É aqui o primeiro contato com a universidade. Damares veio do Peru para fazer mestrado no curso de letras. O objetivo é estudar bastante, terminar o projeto de ITS, ir me formar e voltar para o meu país e também transmitir o que eu pegue aqui no mestrado. Uma das primeiras responsabilidades do padrinho é acompanhar o intercambista até a Polícia Federal para fazer o registro nacional de estrangeiros. Uma etapa importante para garantir a permanência do aluno no país. Segundo essa agente da Polícia Federal, o número de pedidos do registro cresce no início das aulas. São cerca de 30 atendimentos por mês. Ele chega no Brasil, ele tem um prazo de 30 dias para ir até a Polícia Federal mais próxima e efetuar o registro. O registro onde vai ser coletado os dados dele vão ser inseridos no sistema para que seja confeccionada a carteira. Essa carteira é o registro nacional de estrangeiros. Nessa carteira vai ter o prazo em que o consulado deu para esse estrangeiro para essa permanência no Brasil. Júlia, estudante do curso de Relações Internacionais, acompanha todo o processo ao lado da sua afilhada, que veio do Paraguai. É a primeira vez que eu venho e, assim, a gente traz eles na Polícia Federal, ajuda eles a acharem um lugar para alugar, normalmente um quarto, de preferência já mobiliado, para ser só por um semestre. Introduzindo a vida social da cidade, sei lá, levar para sair, fazer alguma coisa no parque ou algo assim. Eu acho um programa muito legal porque, por exemplo, para quem já estudou fora do país e gosta de conhecer pessoas novas ou que fala outra língua e quer exercitar, é um programa muito bom. Sem essa ajuda, ficaria muito mais difícil. Patrícia é prova disso. E para que podamos saber o que fazer, como nos manejar, Se você tem interesse em tornar-se um padrinho, acesse o site da SAI para saber mais informações. Está aí! É uma ótima oportunidade para conhecer outras culturas e outros idiomas sem precisar ir ao exterior. E a Associação Desportiva da UFSM, a ADUFISM, está com as inscrições abertas para as atividades de natação e hidroginástica no segundo semestre. As aulas são oferecidas para a comunidade universitária e Santa Mariense. Quem tiver interesse deve fazer logo a sua inscrição, pois as vagas são limitadas. As aulas iniciam em 18 de agosto e seguem até 12 de dezembro. Mais informações pelo telefone 3220 8590. Bem, hoje ficamos por aqui. Lembramos que você pode nos assistir também pelo site ufsm.br.tvcampus. Voltamos na segunda-feira com mais notícias. Um bom final de semana a todos e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho